BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 22 de fevereiro de 2024, meu nome é Ricardo Vilela Castro, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil, Fico em Uberlândia, Minas Gerais, e vamos falar sobre o cenário da bovinocultura de leite. De acordo com o CPEA, depois de cair por seis meses consecutivos, o preço do leite captado em dezembro subiu 1,3% na média Brasil, chegando a R$ 2,033 por litro. Esse valor é cerca de 24% menor que o registrado em dezembro de 2022. Após sucessivas quedas na cotação do leite pago ao produtor desde maio de 2023, os conselentes do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais sinalizam reação nos preços pagos pelo litro de leite entregue em janeiro de 2024. Uma das possíveis explicações se dá pela redução na captação do leite pelos laticínios desde setembro de 2023. A desvalorização do leite esteve atrelada ao excesso de oferta em decorrência, por sua vez, do aumento da produção doméstica e das importações crescentes. Pesquisas ainda em andamento do CPEA indicam que esse cenário autista deve se permanecer pelo menos até o segundo trimestre de 2024, em razão da menor produção. Segundo a Embrapa, em dezembro de 2023, ocorreu um aumento no custo de produção de leite, com elevação do IPC Leite em 1,9%. Essa elevação se deu principalmente no aumento do custo com a alimentação, sendo que o grupo concentrado apresentou variação positiva de 5,6%. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, referentes a exportações brasileiras, indicam que os envios de dezembro de 2023 atingiram 6 milhões de litros em equivalente de leite, elevação de 27% frente a novembro. O volume de queijos embarcado é o de 2,8 milhões de litros, em equivalente de leite, com a participação de 47,7% no total exportado. O maior desde junho de 2022, e o aumento expressivo de 51,8% sobre o mês anterior. Já os embarques de leite em pó e leite condensado recuaram 51,3% e 72,1% respectivamente, no comparativo mensal, e 87% e 64,6% frente ao mesmo período de 2022. Diante desse cenário, o produtor de leite deve buscar melhorar a gestão dos custos dentro da porteira e pode contar com o BB Opções Agropecuárias para assegurar o planejamento e gestão dos custos de produção através dos contratos de pôr para a micro. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar. Até a próxima! E vou até cuart motor. E aí é interessante! !